Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Semana de Moda de Milão começa com Chiffon e Tweed em desfile da Fendi, por Marie-Louise Gomuchia Milão. Reuters, Milão recebeu nesta quarta-feira o bastão da temporada de outono, inverno 2022 nas passarelas, com o estilista Kim Jones revisitando os arquivos da Fendi para se inspirar em novos looks para o desfile da grife italiana na Semana de Moda. O evento, que acontece de 23 a 28 de fevereiro, após as semanas de moda de Nova York e Paris, está recebendo nesta temporada principalmente espetáculos presenciais, em vez das apresentações virtuais, incluindo pesos pesados como Prada, Versace, Giorgio Armani e Dolce & Gabbana. No desfile da Fendi, que é parte do conglomerado de luxo LVMH, a modelo Bella Ades abriu o show usando um vestido rosa claro de chiffon, combinado com uma jaqueta cropped de pelo e longas luvas verdes de cachemira. O look de Ades foi o primeiro de muitos designs com chiffon na coleção, incluindo blusas transparentes, calças e macacões, adornados com babados ondulados ou padrões, e por vezes escondidos por roupas de tweed. O diretor artístico de costura e vestuário feminino da Fendi, Kim Jones, disse que buscou os arquivos da marca, após ver a designer de joias Delfina Deletreis, usando uma blusa antiga de estampa Memphis que pertencia à sua mãe. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições Jones, trabalha com a mãe de Deletreis, com a magnata da família, e fundadora da marca, Silvia Venturini Fendi, que cuida do vestuário masculino e acessórios na marca sediada em Roma. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.